E aí, macho véi, você está preparado realmente para entrar nesse quarto e ver o que você não queria ver? Estou sim. Tem certeza? Tenho. Você sabe quais são as consequências dessa visão, não sabe? Claro que eu sei, né? Mas eu prefiro saber a verdade do que ficar nessa dúvida. Pois então, vamos lá, amigo véi. Eu sabia, eu sabia que eu pegava você, sua safada. Mas o que é que você está fazendo aqui, homem? Eu vim para meter bala nesse caba sem vergonha que está me fazendo de corno. Aí é, bonitão. Pois fique sabendo que esse caba sem vergonha aqui é ele que paga o colégio dos nossos filhos. Eita, pio, e agora? Esse caba sem vergonha que está deitado aqui é ele que paga o nosso aluguel. Eita, agora eu lasco. E esse caba safado que está deitado aqui é ele que paga a água, a luz e o telefone. Eita, macho. E agora o que é que eu faço? Homem, cubra logo ele. Já pensou se ele pega o resfriado e morre?